Oi pessoas, tudo bom com você? Então, aqui é a Fabielle Bacelar e eu estou aqui hoje para te ensinar como fazer um feed infinito do zero. Primeiro o que é feed infinito? Feed infinito é quando você entra no Instagram da pessoa e você olha que as fotos elas se comunicam entre si, então existe uma continuidade, né, por isso que é infinito. Primeiro aqui você está vendo a minha tela do Canva, né, eu abri aqui numa janela anônima para mostrar para vocês como que você cria uma conta. Tem a versão paga e tem a versão gratuita. Eu não pago nada, gente, eu uso a versão gratuita e funciona super bem para mim. Então, vem aqui, você pode registrar com o Google, com o Facebook ou com o e-mail. Eu vou colocar aqui com o e-mail, fingir que eu tenho um e-mail aqui, qualquer, só para conseguir criar a conta para mostrar para vocês, tá? Esse e-mail não existe, vamos ver se eu vou conseguir. Pronto, ok? Quando você cria a conta, automaticamente abre essa tela aqui perguntando quem é você, tipo, se é um professor, se é um estudante, uma pessoa, uma ONG, uma empresa, ó, pessoal, você pode criar para tudo quanto é tipo de coisa, para pequena empresa você cria identidade visual da sua marca, enfim, né, tem várias coisas aqui. Eu vou colocar pequena empresa, mas você pode escolher qualquer uma. Quando chega nessa tela aqui, ele pergunta se você quer experimentar grátis por 30 dias. Nessa versão aqui, você tem que colocar o seu cartão de crédito. E eu não acho legal, porque pode ser que chegue perto, é, aqui ele fala que com 3 dias antes ele avisa, mas pode ser que você esqueça, você não veja o seu e-mail e ele acabe debitando no seu cartão. Então, eu venho aqui em mais tarde, ó, na parte direita em cima, tá? Aqui nessa parte, você pode convidar pessoas para fazer parte da sua equipe. Já que você colocou que era pequena empresa, você pode convidar essas pessoas para fazer parte da sua equipe. Eu também não quero agora, então vou colocar aqui em pular. E nessa etapa, você já está com o Canva criado e você pode criar o seu primeiro design, ó, post para Instagram, logotipo, Facebook. Só que não é isso que eu quero, eu preciso criar, se você olhar aqui o post do Instagram, você vai saber que ele tem 1080 pixels por 1080 pixels. E para fazer o feed infinito, a gente trabalha com 3 por 3. Então, eu vou fechar isso aqui em algum lugar, deixa eu clicar fora aqui para ver. Vou clicar em um aqui, ele vai abrir, mas eu vou voltar. Ó, abriu aqui para eu criar um post por Instagram, tá vendo? Você consegue, isso aqui tem vários, toda vez que você passa em cima, vai aparecer, ó, que é grátis, tá? Esse aqui não é grátis, esse aqui não é grátis. Então, você consegue ter acesso a muitas ferramentas, muitas fotos, muitas ilustrações, formas de texto, tudo gratuito. Como eu não quero um post só, eu quero trabalhar com nove posts ao mesmo tempo, eu vou voltar aqui em cima em Home. Aí ele vai abrir a tela inicial e eu venho aqui em Criar um Design. Para eu trabalhar com um post de 3 por 3, eu preciso multiplicar. 1080 pixels vezes 3 dá igual a 3.240. Eu já fiz a continha para facilitar para vocês. Então, eu venho aqui em Dimensões Personalizadas, você consegue colocar em Entes, que é polegadas em inglês, milímetros, centímetros ou pixels. Coloca pixels e coloca aqui, ó, 3.240 por 3.240. Criar um Design. Ótimo. Ele abriu, ele sempre abre uma nova janela. E agora a gente vai criar um Design juntos. Primeira coisa que você precisa pensar é que você, o fundo desse feed, ele precisa ter continuidade para fazer sentido o feed infinito. Então, você pode escolher aqui qualquer cor, uma cor neutra, vou colocar essa daqui, tá vendo? E você pode mudar essa cor se você quiser. Ah, eu não quero esse, eu quero um mais clarinho, eu quero isso, eu quero branco, tá vendo? Você consegue escolher a cor que você quiser. Eu vou colocar esse daqui. Se bem que eu gostei daquele azul. Vou colocar um rosinha, deixa eu ver. Ó, rosinha. Tá bonitinho. Vou tirar isso aqui, ó, vem no lixinho, que tá aqui na parte direita em cima. E vou começar a trabalhar o meu feed infinito. Eu gosto de fazer uma demarcação. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em elementos, coloco aqui linha. Deixa eu ver se aparece alguma coisa. Vou achar uma linha grátis aqui. Essa tá boa. E eu faço uma demarcação pra eu saber mais ou menos, ó, estiquei pra um lado e pro outro e vou duplicar. Então, vou duplicar e vou colocar mais ou menos aqui, ó, na distância, separando. Não faço assim 100% certo não, tá? Mas é uma forma da gente conseguir, ó. Agora eu vou virar, dupliquei de novo. Vou virar aqui em 90 graus. Ele aparece, ó, 90 graus. Ótimo, tá? Em 90 graus. Tá bom. 90. Vou duplicar de novo e coloco aqui. E aí, o que que eu faço? Eu consigo agrupar essas linhas pra elas não ficarem atrapalhando o tempo inteiro e eu ter que mexer em uma por uma. Então, a primeira aqui tá selecionada. Eu aperto shift, que é aquela setinha pra cima no teclado, e seleciono as outras. Depois que tá tudo selecionado, eu venho aqui em cima, ó, em agrupar e agrupo. Então, agora, ó, eu consigo movimentar tudo de uma vez só. E eu vou deixar ele mais ou menos aqui, ó, posicionado no, é, separando os meus, como é que fala? Separando as minhas postagens, né? Eu tenho nove postagens, então é mais ou menos isso aqui que eu vou trabalhar. Certo, vamos supor que eu vou criar aqui um feed infinito pra receitas de cozinha. Então, o que que eu faço? Aqui em elementos, você viu que eu tava em elementos, né? E eu digitei aqui linha, ó, apareceu a linha. Quando você já achou o que você quer, eu gostei disso aqui, deixa ela salva ali. Quando você achou o que você quer, você pode vir aqui, ó, no xzinho e fechar. E aí, ele volta pra página de elementos de novo. Então, eu vou colocar alguns quadros aqui. Se eu coloco grade, ela toma o espaço inteiro, tá vendo? E aí, eu não quero isso. Então, eu vou vir aqui na setinha, ó, em cima dos ícones aqui, ó. E vou voltar um pra voltar a etapa que eu tava antes. Então, eu vou vir aqui e vou em quadros. Porque o quadro, eu consigo diminuir ele, aumentar, tá vendo? E aí, você vai escolher a sua lógica. Lembra que nas quinas, não é legal você colocar assim, ó. Porque senão, vai ficar cortado. E, teoricamente, teria que continuar do outro lado e não vai continuar. Então, não vai ficar legal. Então, você cria, pro meio, você pode fazer ela se conversando. Tá vendo? Eu vou fazer isso aqui. Deixa eu tirar esse elemento que eu gostei dele, mas nem sei se eu vou usar. Tá vendo? O que vai acontecer aqui? Quando eu tirar essas linhas e eu for fazer o meu corte, essa foto aqui vai aparecer em todos os posts, tá vendo? Ela vai aparecer uma pontinha no de cá, uma pontinha no de lá. E isso é bem legal. Porque é isso que faz o feed infinito ficar interessante, né? Então, agora eu venho aqui com um quadradinho. Ó. Eu fiz, mas eu não falei. Deixa eu mostrar pra vocês. Você vem aqui em duplicar. Ai, já tinha falado. E duplica aqui. Eu sempre uso uma lógica mais ou menos assim. De um post e algo escrito. Um post de foto e algo escrito. E aí, o que que eu faço? Essa daqui, teoricamente, seria meu primeiro bloco de nove posts, né? Eu vou copiar essa página. Mas o que que eu faço? Deixa eu deletar você. Ó, agora a página dois é a primeira página que a gente vai trabalhar. E aí, vem pra de cima. De cima, ó. Tá vendo que não tá intercalado? Então, eu faço isso aqui, ó. Deixa esse bichinho aqui. Só mudar a cor dele, que é a cor que não tá me deixando feliz, né? Isso. Tá bom. Agora, eu vou fazer o que aqui? Eu vou intercalar. Então, eu tiro aqui, ó. Coloco esse aqui. E aí, gente? Vocês podem gastar tempo com isso. Brincar. Eu gosto e eu preparo os meus posts da semana pra nove dias. Tudo de uma vez só, né? E isso me ajuda também a manter a frequência de postagem. E agendar as minhas postagens usando a plataforma do Facebook. Então, assim, é ótimo. Pronto. Aqui eu já tenho, ó. A sequência e a sequência. Agora, eu vou vir aqui em fotos. Você pode subir a sua própria foto, ó. Vem em uploads. Você consegue subir. Ó, eu faço upload de uma imagem. Eu consigo subir a minha própria foto. Esse aqui é o meu fio de infinito, ó. Mas eu também posso usar fotos que já tem disponíveis aqui. Como eu tô fazendo pra cozinha. Então, eu vou colocar aqui, ó. Cozinha. Olha só que legal. Aparece várias opções de fotos gratuitas e de pagas, ó. Essa daqui é paga. Quer ver? Ela vem e fica com essa marca d'água. E pra eu remover a marca d'água, eu preciso pagar. Então, eu não quero isso. Eu quero trabalhar tudo com foto gratuita. Então, deixa eu colocar essas verdurinhas aqui. Ó. Uma cozinha organizada. Já começou a tomar forma, tá vendo? Deixa eu ver uma bem legal pra colocar ali no meio. Essa aqui de receitinha. Olha que legal essa. Tá melhor na quadrada. E você vai trabalhando, gente. Você vai fazendo... Deixa eu colocar aqui... Se você pode usar as palavras em inglês também, tá? Como é um programa de fora, às vezes aparece alguma coisa diferente. Às vezes não, mas às vezes aparece. Então, é bom você testar. Ok. Ó. Grátis. Deixa eu colocar aqui... Food. Que é comida. Olha só. Parece muita coisa bacana. Deixa eu usar essa daqui. Ó. Essa tá como paga. Também não quero. Então, volta aqui uma setinha. Grátis. Grátis. Ó. E por aí vai. Pronto. Coloquei aqui as coisas que eu quero. Aqui já vai falar... Eu posso... E aí eu posso ir decidindo o que eu vou falar em cada um. Ó. Vou falar sobre cuidados na cozinha. Sobre alimentos saudáveis. Posto uma foto de uma receita que tem esses ingredientes. Né? Faça aqui. Então, aí eu vou colocando algumas coisas. E aí, o que eu vou escrever aqui? Deixa eu puxar essa... Esse diamantezinho aqui pra baixo. E eu vou escrever aqui, ó. Diminuir um pouquinho. E vou escrever. Então, eu venho aqui em texto. Eu posso escolher um texto já pré-pronto. Tá vendo? Arte em ação. Você e eu. Várias letras aqui. Ou eu posso vir aqui em cima. Adicionar um título. Um subtítulo. Você escolhe o que que você quer fazer. Eu vou usar uma... Ó. Ele aparece bem pequenininho. Tá vendo? A faça. Tá muito pequeno. E eu quero enxergar melhor. Vem aqui embaixo, ó. Onde tá 12%. E aumenta 50%. E aumenta 50%. Ó. Você vai conseguir enxergar mais de perto. Essa parte que você... Que você quer. Então, deixa eu escolher uma cor aqui. Vou querer cinza escuro. E vou escrever. Cozinha feliz. É cozinha com gente. Vou colocar assim. E o que que eu acho aqui nos elementos também? Eu consigo colocar um tonzinho mais claro. Nesse... Nesse bichinho aqui, ó. Vou colocar bem clarinho. Só pra dar um fundo. Tá vendo? Você pode mudar a cor aqui. Nova cor. Ah, eu quero um tom. Mas eu quero um tom de azul. Seleciona aqui o azul. Ó. E aí você clica em nova cor. Que já vai vir nos tons de azul pra você. Mas eu coloquei esse. E eu quero um tom mais claro. Então, vou colocar aqui. Pronto. O que que eu consigo achar nos elementos também? Vou clicar aqui em elementos. E vou colocar colher. Tá? Tem coisa de costura. Tem um monte de coisa legal. Ó. Cliquei e ela foi parar lá em cima. Então, eu vou aqui diminuir. Deixa eu ver. Clica aqui, ó. Inteiro. Ele vai me mostrar a página inteira. Tá vendo? Pra eu poder trabalhar o que eu quero. Eu consigo mexer no posicionamento. Então, eu quero jogar essa colher pra trás. Seleciona ela. Vem aqui na posição e vai pra trás, ó. Você pode enviar pra trás de tudo. Ou você pode só ir enviando aos poucos aqui, ó. Tá vendo? Ok. Ah, eu quero que essa colher fique um pouquinho transparente pra realçar o que eu tô falando. Seleciona ela, vem aqui, ó. Coloca ela transparente. Tá vendo? Você consegue mexer, ó. Totalmente transparente. Sem ser transparente. 54. Pronto. Então, aí você vai escolher o que você vai escrever. Você vai escolher várias coisas. Você vai escrever as frases que você quer. Frases que vão chamar a atenção do seu público. Vai usar aqui, ó. Outras... É... Outros ícones, tá vendo? Não consegue colocar menorzinho. Olha que bonitinho essa daqui. E você ainda consegue selecionar as cores também. Ah, esse daqui não tá... Não é todos, tá? Mas alguns você consegue. Ah, esse não tá na minha paleta de cores. Então, eu venho aqui, ó. Vou inverter algumas cores aqui. Pronto. Colocar aqui, ó. E só pra vocês terem uma noção, tá? Mais ou menos isso aqui. E é assim que eu vou trabalhando os meus postos. Deixa eu ver aqui. Essa daqui tá mó bonitinha. Só que ela tá com preto. Eu vou colocar ela com branco, igual ela tava ali. Não, ficou muito claro. Tá bom. Pronto. Então, aqui eu já criei a primeira sequência. Você pode trabalhar a segunda sequência. E aí, vamos preparar pra baixar isso aqui. O que a gente vai fazer? Selecionar as linhas pra gente deletar elas. Então, ó. Quando você mexe aqui, ó. Aparece esse quadrado grandão. Ó, tá vendo? Então, esse quadrado grandão, você consegue vir aqui, ó. Seleciona, clica em cima. E deleta. Ó, excluir grupo. Pronto. Deletei aquelas linhas que estavam seguindo pra me ajudar a guiar. E eu vou baixar. Então, eu venho aqui. Se aparecer cobrando alguma coisa, é porque você usou algum ícone que não era gratuito, tá? Aqui eu consigo baixar normal, ó. Vou escolher a página 2, que é a última página, né? Eu sempre trabalho de baixo pra cima pra facilitar pra mim, que é a forma que vai ficar no feed também. Então, aqui eu escolhi a página 2, pronto. E baixa sempre em PNG, porque PNG vem com a qualidade melhor. Vou salvar na minha área de trabalho. Demora um pouquinho, é assim mesmo. E aí, eu salvo aqui, ó. Área de trabalho. Colocar feed. Salvei. Agora, eu vou lá na área de trabalho pra ensinar vocês a recortar isso, tá? Ó, esse aqui é o meu. Depois, eu vou mostrar pra vocês como que tá meu feed infinito agora. Beleza, tá aqui. Eu vou criar uma pastinha. Pra eu colocar ele dentro. E na hora que eu for recortar, também todas as fotos virem aqui pra dentro, tá? Dessa pasta aqui, ó. O programa que eu uso pra recortar é esse daqui, ó. Chama Photo Escape. Ele é gratuito. Você acha no Google. Coloca Photo Escape, igual tá escrito aqui. Você vai achar no Google. E é bem legal, porque você consegue fazer várias coisas com ele. Eu, basicamente, só uso aqui, ó. O divisor, tá? Pra dividir uma fotografia em várias partes. E você não precisa necessariamente... Desculpa. Você não precisa necessariamente usar o feed infinito. Você pode fazer várias outras fotos. Pegar uma foto de um produto e fazer isso, né? Dividir em nove. Colocar lá. Você escolhe, tá? Então, a gente vem aqui, ó. Abre o divisor. Fica assim. Você vai adicionar. Vai pegar aonde que tava, ó. Aqui na área de trabalho, no feed. Seleciona a foto que você quer. E ele já dá aqui a divisão, ó. Tá vendo? E aí, tá vendo? Vai aparecer um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Se você ver que algo ficou torto, você já pode voltar aqui no programa e modificar, né? Olhando ali pelo divisor. Mas aqui eu acho que ficou bem legal. E eu vou agora dividir. Você escolhe também a quantidade que você quer dividir, ó. Tá vendo? Você pode botar aqui nove por nove. Vai transformar isso aqui num monte de posts. Mas essa forma aqui é a forma que eu acho que é mais fácil de trabalhar. Então, eu vou vir aqui em divisão. E vou selecionar. Coloca aqui, ó. Salve esta foto. Salve sua foto dividida na pasta designada, ó. Aqui, se eu mandar, vai direto pra área de trabalho. Eu não quero na área de trabalho. Quero na área de trabalho, na pasta feed. Ok. Selecionei. Venho aqui, ó. 100% de qualidade. Divisão. Pronto. Já tá dividida a foto. Pronta pra eu trabalhar no meu feed. Só que ela já tá dividida, porém, ela vem com essa sequência, ó. Se você olhar a foto um, é a foto que seria a nona a ser postada. Lembra sempre que a gente tá postando de baixo pra cima, né? Aqui, ó. De baixo pra cima. Então, a primeira foto que eu tenho que postar é essa da panela. Depois essa da colher. Depois essa daqui. Aí depois eu venho praticar. Então, o que que eu faço? Eu já faço a alteração aqui nos números direitinho. Pra eu seguir a sequência de postagem. Então, eu vou colocar aqui, ó. O 001. Aperto Shift e Tab pra voltar pra... E voltando, né? Se eu aperto Tab, vai pra frente. Se eu aperto Shift e Tab, volta. Então, eu vou botando, ó. O 002. O 003. O 004. Você pode selecionar também com o mouse, tá? Se você não souber fazer isso, ó. Renomear. O 005. Renomear. O 006. Esse aplicativo, ele também existe para o... Pro celular, tá? Eu tô mostrando aqui no computador porque a forma que eu faço, eu acho muito mais prático. E eu acho que o Canva tem mais coisa no computador do que no celular. Mas você pode fazer isso no celular sem problema nenhum. Problema zero. Agora eu vou sair aqui da pasta. Ó, área de trabalho. Entro no feed de novo. Aí ele já vai estar na sequência certinha que eu tenho que postar, tá vendo? Ficou super bonitinho. Foi meio improvisado aqui, né? Usei a mesma frase em tudo. Mas você pode trabalhar o seu público, né? Da sua forma. E você consegue ver aqui exatamente, ó. Você clica na imagem, ela abre. É dessa forma que vai aparecer no feed da pessoa. E é interessante porque assim, ah, tá cortado, Fá. Não fica tão legal. É legal porque isso aqui gera curiosidade. A pessoa vai ficar. Ué, por que esse negócio tá cortado? E ela volta lá no seu feed pra ver a continuação. Então, isso é muito bacana. Ok. Vou mostrar pra vocês agora como que está o meu feed infinito. Ó, essa aqui é a minha conta de verdade. Aquela que eu criei só pra mostrar pra vocês. Aqui eu faço tudo. Tudo que eu tenho da parte de design. Eu uso o Canva. Eu acho que ele é muito prático. Ele é fácil de você usar. Bem bacana. Então, eu venho aqui, ó. Todos os seus designers. Ó, as capas dos meus vídeos. O meu feed infinito. Projetos. Ah, eu preciso escrever uma coisa. Eu tava ajudando uma amiga. Ela veio escrever. Você consegue até criar uma logomarca, né? E por aí vai, olha. Você consegue muitas coisas com isso aqui. Ó, meus moldes. Eu coloco aqui. Eu não consigo fazer o risco do molde. Mas eu preparo ele em um outro programa. Depois eu jogo ele pra cá, ó. Tá vendo? Então, é super legal. Mas vamos ao feed infinito. Aqui, ó. Essa é a forma que o meu feed tá agora. É sempre assim. Demora um pouquinho pra carregar. Então, desculpa. Eu prefiro sempre deixar poucas páginas, tá? Eu acho que aqui eu tô até com páginas demais. Mas eu prefiro deixar poucas páginas pra carregar mais rápido. Então, sempre que eu chego mais ou menos na página 12, por aí, eu já crio, eu duplico isso aqui, ó. Eu venho aqui e clico nos três pontinhos. Esse é o meu arquivo do feed infinito. E faço uma cópia. Porque aí eu trabalho as próximas 12 páginas. Eu não vou precisar abrir com 24 páginas porque vai demorar muito pra carregar. Então, eu faço isso e vou trabalhando a cada 12 páginas, ó. Algumas dessas fotos vocês já podem ter visto. Não tá aqui desde a primeira, porque a primeira sequência já tá salva em outro lugar. Tá aqui no Canva também, mas tá mais pra baixo ali. E, ó. E tá isso aqui, ó. Tá vendo? É isso. Ó. Essa é a sequência que eu tô colocando agora. Essa daqui. Postei essa foto ontem. E essa daqui. Então, eu consigo. E eu tenho uma sequência aqui que eu faço. Aqui é um vídeo pro IGTV. E vem aqui, ó. Tá difícil hoje. Vem aqui, ó. Algo escrito, mesmo que tenha uma foto junto, com uma foto. Algo escrito com uma foto. Algo escrito, que é o IGTV, com uma foto. E eu vou intercalando. Você vê, ó. Sempre tem. YouTube aqui. Pula uma fileira e o YouTube do lado de lá. Aí vai pular aqui uma fileira e o YouTube do lado de cá. Pular uma fileira. E aqui em cima vai tá o outro YouTube. Então, eu vou... Que é os vídeos que eu posto no YouTube, né? Então, eu vou fazendo essa brincadeira. Vou criando o meu feed, colocando elementos. Aqui tem vários botõezinhos, coraçãozinhos, né? Uma série de coisas que eu vou colocando aqui. Pra poder ficar interessante pra quem me acompanha. Uma coisa que é importante eu falar. Como eu posto pro IGTV e no IGTV vem uma prévia no feed, eu preciso criar a prévia do feed pra colocar aqui, né? E essa prévia do feed, eu vou... Eu recorto isso daqui e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Vou voltar aqui no home. Ó, e você vai precisar pegar uma postagem de stories. Você consegue criar aqui, ó. Se você escrever stories... Ó, stories do Instagram. Você consegue criar o story aqui, ó. Ó, tá? Ó, isso aqui... Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei o mesmo fundo que eu uso. Que é esse. Coloquei o fundo. E aí, eu vim e criei... Coloquei aqui um elemento só. Que é uma foto quadrada. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ó. E eu precisei centralizar ela aqui bem direitinho. Eu fiz só a primeira, tá? Ó, quer ver? Vai centralizar. Ok, tá centralizada aqui. E aí, eu jogo a minha foto do feed infinito aqui dentro. Quer ver? Vou mostrar pra você, ó. Essa daqui. Ó. Tá o fundo. Eu venho aqui em upload. Faço o upload da imagem do IGTV. Que é essa daí. Eu vou colocar essa. Inspiração ou cópia. É uma das postagens do futuro aí que eu vou colocar. Aí, ele vai fazer o upload, ó. Terminou. E eu venho aqui e jogo ela aqui, ó. Inspiração ou cópia. E vou baixar. Então, essa parte aqui do stories é justamente a capa do vídeo na hora que eu subo pelo Facebook. E essa capa de vídeo, ela vai aparecer a prévia no feed e vai aparecer só essa partezinha aqui do meio. Mas ela precisa estar compridinha assim. Senão, ela fica distorcida e não dá continuidade no feed, tá? Então, vamos lá. Eu coloco aqui isso aqui. Baixar. Já vou baixar ela na minha pasta. Porque quando eu for subir esse vídeo, ela já vai estar lá. Deixa eu achar a minha pasta de feed infinito aqui. Inspiração ou cópia. É o 155. Então, eu já venho aqui 155 underline. E salvo ela aqui. Na hora que eu for subir o vídeo, já vai estar com a capa do vídeo pronta pra aparecer a prévia no Instagram. Não sei se ficou claro. Espero que tenha ficado claro. Você não precisa fazer essa parte do IGTV se você não quiser, tá? Porque eu posto material lá também. Você pode trabalhar só com o feed. E fazer aí suas postagens. Fazer um feed infinito super fofo. E trabalhar. Eu tenho outros aqui, ó. Tem do meu Fabiola e Bacelar. Tá vendo? E depois que você cria o primeiro, que você pega o jeitinho, você vai longe. Você consegue criar várias coisas. Com essa técnica aqui do feed infinito. Tá bom? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Não se esquece de se inscrever aqui nesse canal. Que tá sendo criado novinho aqui. Pra poder passar essas informações sobre gerenciamento de negócios pra vocês. Então, se inscreve. Ativa o sininho. Que sempre vai vir dicas pra ajudar você a se posicionar bem no mercado. E fazer o seu negócio craft crescer. Um beijo pra você. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.